NÓS NO VESTE 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 Nós é que manda, nós não marca, nós tira é onda Nós é VIP, não entra na fila Nós não anda, nós desfila Nós não pede, nós é que manda Nós não marca, nós tira é onda Bondi que arrasta, que pega geral Bondi que arrasta, que pega geral Só que fuzil de atrapalha Bondi que arrasta, que pega geral Bondi que arrasta, que quebra geral Bondi que arrasta e pega geral Esse é o bondi do mal Nós não veste, nós soporta Não fica à toa, nós fica de bob Não desenrola, nós dá pra currer Não marca um 10, nós dá é o bote Nós não veste, nós soporta Não fica à toa, nós fica de bob Não desenrola, nós dá pra currer Não marca um 10, nós dá é o bote Nós é VIP, não entra na fila Nós não anda, nós desfila Nós não pede, nós é que manda Nós não marca, nós tira é onda Nós é VIP, não entra na fila Nós não anda, nós desfila Nós não pede, nós é que manda Nós não marca, nós tira é onda Bondi que arrasta, que pega geral Bondi que arrasta, que pega geral Esse é o bom dia do mal Nós no Veste nós suporta Não fica a tua, nós fica de bob Não desenrola, nós dá pra por ré Não marca um 10, nós dá elo forte Nós no Veste nós suporta Não fica a tua, nós fica de bob Não desenrola, nós dá pra por ré Não marca um 10, nós dá elo forte